Você deve estar se perguntando como que eu faço pra ter um Instagram foda. Aquele Instagram que quando você abre assim, você fala, nossa, que perfil massa. E você segue automaticamente, tá? Eu não sou especialista disso. Meu nome é Fialvio, sou especialista em inteligência social, mas eu trouxe esse cara aqui que manja de foda. Salve, salve, rapaziada. Vamos pro vídeo? E aí, manozinho, suave? Fala comigo, bom dia. Se você não conhece o Manu, arroba, dobrador de luz, o cara é um monstro das luzes, tá? Eu, inclusive, antes da galera te seguir, segue no Instagram o Manu, me segue no Instagram se você não me segue. Se inscreve no canal, tá? Que eu quero chegar a 400 mil inscritos. Falta um pouquinho só, mano. Um pouquinho, esse vídeo vai te ajudar pra caramba. Eu vou ter que bater 50. Boa, o Manu quer bater 50, então segue os dois. Hoje a gente vai falar de perfil e boas fotos, mano. Eu trouxe esse cara aqui porque ele é um cara muito bom em foto. Inclusive, eu vou contar até a história que, quando eu te conheci, eu contratei você pra fazer minhas fotos e eu não tinha noção. Eu tinha uma noção básica de como eram as suas fotos, tá? É, você tinha só noção do Instagram, né? Do Instagram, que você tinha ali de portfólio seu. Mas eu não sabia como era o processo criativo de tirar uma foto. Eu era um cara que eu não gostava de tirar foto, já falei isso pra você. Eu odiava fazer vídeo, eu odiava tirar foto, cara. Isso aqui me ajudou muito, esse trabalho, óbvio, me ajudou demais. E eu não sabia como era o processo criativo de um ensaio, porque eu nunca fui aquele cara que gostava de fazer ensaio e tal e tudo mais. E aí, cara, quando a gente fez um ensaio, você posicionou uma luz aqui, posicionou outra luz aqui, pô, fica ali rapidão, Fê, pô. Quando eu vi a câmera, mano, porra, foto fodida, foto com cor do caralho, assim, eu falei, nossa, que massa, cara. E você sabe que essa é a magia da luz artificial, porque quando você fotografa uma luz natural, nada contra quem fotografa. Claro, é um outro estilo, né? Sim, eu também faço natural muitas vezes. Mas é luz, né? É, luz é luz. Mas quando você faz artificial, é muito diferente daquilo que tá na câmera do que o cara tá vendo, porque ele não vê o que a luz artificial tá captando. Esse que é o ponto. E aí, eu me assustei. Porque quando você, por exemplo, tá tirando uma foto com o celular ou com a câmera profissional numa luz natural que já tá ali, a foto que você tá tirando é basicamente aquilo com o melhor enquadramento. Mas quando você joga uma luz artificial, um flash, vários flashes, pinta uma luz ali atrás, aquilo ali traz um novo universo, novas possibilidades. E se você não tá entendendo muito bem o que eu tô falando, hoje, cara, eu considero que somos referências aí em fotos boas, certo? Você não me segue no Instagram, por isso que é importante você seguir, pra você ver o nível de foto que a gente tem, cara. E, obviamente, muita gente veio me perguntar depois, Fê, como que você tira as suas fotos? Fê, quem tira as suas fotos? O Manu tira todas as minhas fotos, tá? O que que ele me trouxe de novo? Antes, eu achava que foto era uma coisa. Depois do trabalho do Manu, eu vi que foto é uma coisa completamente diferente. E vocês perceberam isso no meu Instagram. Tanto que o pessoal começou a perguntar, tipo, como, né, Fê? A mudança foi drástica, né? Foi drástica. Então, cara, bizarro como uma foto, um tipo de foto pode mudar totalmente a tua percepção. E é sobre isso também que a gente quer falar nesse vídeo. Porque eu fui bombardeado depois com mensagens perguntando, Fê, como eu faço pra ter um perfil foda, uma foto foda? E é sobre isso que a gente quer falar também. E começar falando sobre a importância do Instagram. Por que que é importante você ter um Instagram hoje? Cara, eu acho que o Instagram é tipo o seu cartão de visita. Teu portfólio. Eu vi o teu trabalho. É o passar forte pra muita coisa no mundo digital. Total. É tipo assim, a escolha definitiva se eu vou te seguir ou não. É vendo o teu portfólio que eu escolho se o teu mundo é interessante, se faz sentido pra mim e se é foda. Se eu não enxergo como algo de valor, dificilmente eu vou seguir. E isso a gente pode comparar até com uma mulher. Onde ela tá sendo bombardeada com várias opções. Sim, tem muita opção. E uma opção diferenciada ali de perfil. Perfeito. E eu sempre falo que a fotografia, ela tem um impacto muito grande na vida das pessoas sem elas perceberem. E eu sempre falo também o seguinte, uma frase que eu falo, eu comecei a falar isso há uns dois anos atrás e virou quase que o meu jargão. Que é, a sua foto pode ser a diferença de tu ser levado a sério ou passar desapercebido. Seja numa entrevista de emprego, seja no Tinder, seja ali no seu Instagram pra gerar mais engajamento e seguidores. Mano, a gente vive num mundo digital muito rápido. Então se você não é sutil o suficiente pra puxar a atenção de alguém em questão de segundos porque ela viu algo diferente do que ela tá acostumada a ver, aquilo ali vai ser a diferença entre passar desapercebido ou ser levado a sério e causar impacto na vida de alguém. E o que que a gente compara a isso? A comunicação. Porra, tio. Comunicação que eu ensino aqui pra vocês é basicamente o que ele ensina no meio digital, né? Que são fotos. São fotos estáticas ali, momentos, um pouco do teu mundo. E é isso que pra mim é o Instagram. Ele deve ser uma parcela do teu mundo, do teu lifestyle. Por que você escolhe seguir alguém? Por que você escolheu me seguir? Provavelmente você olhou, teve algum tipo de impacto ou com a mensagem da bio, ou com a minha foto de perfil, ou com o meu feed, ou com os três e você decidiu seguir. E depois veio o conteúdo, depois que você se atraiu, depois que você viu o externo. A apresentação, que no caso eu não comparo com a sua aparência, mas sim a sua comunicação. Isso é do mundo real, mundo físico. No mundo digital, o cara vai olhar suas fotos e tal, e vai escolher se ele quer te seguir ou não. Então pra mim, no Instagram, você deve colocar um pouquinho do teu mundo, partilhar o teu lifestyle e mostrar ali teu portfólio. É a melhor versão de você. Perfeito, cara. Muito bom. E já pra começar, a gente pode falar, como seria uma boa foto de perfil? Então, eu sempre falo que a foto de perfil, ela é o início do seu passaporte. Se a pessoa não se interessar pela sua foto de perfil, dificilmente ela vai querer rolar o seu feed e ver o que você tem ali. Então eu sempre dou duas dicas, que é o seguinte. Nunca coloque uma foto de perfil que é muito de longe e não dá pra te ver, ou uma paisagem qualquer, porque isso aí é muito genérico. Não cria engajamento, não cria conexões reais, né? De mostrar quem é você. Não dá o primeiro impasse, né? E a segunda coisa é, mesmo que você tenha uma empresa, a não ser que ela seja uma empresa com uma marca que já é o certificado, ou grande o suficiente pra qualquer pessoa que vê aquela logo ali, como a Coca-Cola, sabe que aquilo é a Coca-Cola independente do país. Não use logo, porque as pessoas não se conectam com logos, elas se conectam com pessoas. Então por que o meu perfil não tem a minha assinatura da Elementar, que é a minha logo? Porque eu sou o dobrador de luz, eu sou o cara por trás das fotos. As pessoas querem conhecer quem é o dobrador de luz. Quem é o cara que faz essas fotos foda? Então isso gera muito mais engajamento em uma foto que mostra quem sou eu, o meu estilo, o jeito do meu cabelo, a minha luz artificial ali naquela foto de perfil. Então se você, por mais que você tenha só o celular, tente fazer a melhor foto de perfil que você já viu, ou que você já fez, coloque ela como padrão pra utilizar ali e seguir o engajamento. Então assim, uma foto não muito de longe, ou seja, eu sempre coloco aí a base que é cabeça, peitoral aqui, que a gente chama de corte americano, né, na fotografia, pra poder realmente mostrar quem é você. Porque se você tem uma foto, às vezes, de corpo inteiro de longe, a pessoa não vai ver todos os detalhes seu, ou de quem é você, o seu rosto, quem é aquele cara daquele perfil. Então eu sempre falo, uma foto de perto e sempre preferir a melhor pose, a melhor foto que você tenha, que você mais gosta, provavelmente vai ser a melhor escolha ali pra poder começar a estrutura do seu perfil do Instagram. Com certeza, e até a questão do que ele falou, ser muito longe ou muito próximo demais, ou fotos de perfil sem nexo, tá ligado? Seja no espelho do banheiro, ou no espelho do quarto, fotos que perdem a qualidade, mano. Uma foto de leão lá. É, não, porra. E também personagem, mano, personagem, não, cara. Não, mata, mata. Não, cara. Tudo bem, mano, você pode gostar de personagem, fica à vontade em gostar de personagem. Eu também gosto muito, eu sou nerdão. Mas pelo amor de Deus, ali é você, é o teu Instagram, é você. A pessoa precisa se conectar com você, ver você, ver seus traços. Não tenha vergonha do que você é, cara. Inclusive, tem uma boa foto de perfil que você até melhora a autoestima, né, cara? Sim, com certeza. Então, isso é muito importante. Agora, vamos pra bio. Vou passar minha visão, você também passa a sua. Pra mim, a bio tem que ter pouquíssimas coisas. Eu não sou um cara que recheia minha bio de coisa. Inclusive, eu vi muito perfil cheio de emoji, coisa pra caralho, uma lista desse tamanho, com coisas que o cara faz ou que ele quer fazer, futuro não sei o quê, futuro... Cara, se você... Minha visão, tá? Se você não é ainda, não coloca, velho. Não coloca porra nenhuma. Por que você quer ficar anunciando pro mundo que você é futuro não sei o quê, você tá estudando alguma coisa? Cara, guarda pra você. Quando você for esse bagulho, você coloca na bio, tá ligado? Então, a bio, ela tem que ser uma parada que fala pra mim aonde você é, a sua cidade. Se quiser botar a tua idade, bota. Eu não coloco. E alguma frase que fale sobre você, que faz a pessoa falar, hum, interessante, deixa eu ver como que é a vida dessa pessoa. Tudo pra mim engloba muito um pouco do que eu penso, um pouco da minha visão de mundo e do meu lifestyle. Então, esse é um pouquinho do que eu mostro aqui. Ou esse é um pouquinho do meu lifestyle, do meu jeito de pensar. Entende? Alguma frase legal, alguma... Ou até a profissão dele. Se você é alguma coisa, bota. Se eu sou veterinário, sou advogado, sou estudante, sou empresário, o que seja, coloca lá. Então, pra mim, poucas informações. E eu vou um pouquinho além. Eu acredito que a bio, ela precisa ser direta o suficiente a passar uma mensagem clara de quem é você, da sua essência. Mas eu digo que tudo que é escrito ou passa pelo audiovisual tem que ter uma base que a gente chama de storytelling. O que é o storytelling? Storytelling é a arte de contar uma história, seja através de uma imagem, seja através de um texto, ou seja através de um vídeo ou de um filme que você está vendo. Toda vez que você assiste um filme no cinema, você está assistindo storytelling daquele... daquilo que está sendo passado ali, daquela mensagem, daquela história. Por exemplo, crie uma frase que ela seja sua. Não vai lá no O Pensadores porque é uma frase, não. Pegue alguma coisa da sua essência e transforme aquilo numa frase, coloque ali no Instagram e coloque ali uma ou duas linhas de engenheiro mecânico, tantos anos, e uma frase de impacto que tu acha interessante ou algum hobby seu que você gosta muito e aquilo te diferencia das outras pessoas. Já é um bom início pra você começar a ter uma biofote. Tá, agora eu tenho uma última pergunta pra você. Como que o cara pode deixar o feed dele mais organizado, mais bonito e que conte uma história? Muita gente desconhece o poder de pensar antes de só postar um tanto de coisa ali aleatória. Eu errava nisso, não é, Embra? Sim. Hoje eu organizo todas as fotos do Fê pensando ali numa grade de cor. Dá uma olhada no feed, né? Essas organizações que a gente faz. Eu disponibilizo isso pro Fê e o Fê simplesmente obedece essa ordem de acordo com a legenda ou as coisas que ele vai postando. e aí fica sempre esse feed harmônico. Mas como que a gente faz isso? Vamos partir do princípio que o Instagram ele é um aplicativo simétrico. Ele tem três colunas e se você reparar bem dentro do seu celular ele vai de blocos quadrados de nove em nove. Sempre com uma linha a mais pra cima e uma linha a mais pra baixo. Por quê? Isso é o que a proporção da tela do celular permite você ver. Então por causa disso você sempre tem que pensar num bloco de nove. Organize nove fotos e poste elas. Como é que você faz isso? Vou colocar o nome aqui embaixo do aplicativo que eu uso. Tem pra Android e pra iPhone que é o Feed Preview que você entra lá coloca suas fotos e brinca com elas como xadrez pra poder encaixar uma foto aqui e outra ali até que você acha uma coisa mais harmônica pra poder postar. Agora vamos direto ao ponto. Como que você faz isso? Ninguém quer entrar num perfil que só tem foto de perfil na diagonal igual a maioria das pessoas que não tem o conhecimento fazem. O que você vai fazer? Conte uma história através da foto da sua vida. Se você vai numa cafeteria tira a foto do café que você tá tomando. Se você vai num pico bonito tira a foto do pico e faz um retrato seu naquele pico e posta dessa forma. Outra coisa que eu gosto de usar muito é a técnica do xadrez preto e branco colorido. Que é sempre poste uma foto preta e branca no meio de duas coloridas ou uma foto preta e branca no meio de duas fotos coloridas. E aí assim você vai ter harmônico não desorganizado que como a maioria das pessoas fazem assim pensar posta preto e branco preto e branco e uma colorida. E aí depois posta colorido preto e branco e colorido. Quando você olha não é harmônico pro olho porque tá descentralizado não é semelhante. O que tem na linha do meio tem que ter a mesma proporção do lado esquerdo e do lado direito. Então eu acho que isso aí já é um bom início pra quem quer começar realmente a pensar no Instagram de forma mais harmônica. É primeiro fazer fotos secundárias que a gente chama que são de coisas do seu hobby. Cara você não precisa escrever na sua BIA 300 hobbies que você tem. Mostra isso de forma visual no seu feed que é bota academia bota uma cafeteria se tu gosta de vinho vai na onde for comprar um vinho tira uma foto legal ou quando você tiver servindo uma taça de vinho tira ali uma foto e posta posta uma foto com taça de vinho e aí você vai criando essas harmonias e contando histórias através do seu Instagram. A gente chama isso de que? Lifestyle que é o seu estilo de vida que as pessoas mais procuram ver. E é o que dá mais engajamento também. Perfeito, mano. Então é óbvio que o cara ele precisa começar a pensar nisso. Muita gente não pensa nisso como eu não pensava. Se eu não pensava e trabalho com isso você não tem culpa nenhuma de não pensar também, tá? Mas pensa que agora o seu Instagram ter o cartão de visita é muito melhor até que o Tinder, velho. Tem gente que não usa nem aplicativo só usa o Instagram e conheço muita gente que usa o Instagram como uma máquina. Então assim se você é jogador caro inclusive queria te avisar que o Manu lançou um mini curso do jogador caro completíssimo sobre fotografia e autoimagem. Estilo Netflix. Estilo Netflix, mano. Fudidão, fudidão. Você transformar o teu Instagram em uma máquina em imã não só de pessoas também de mulher, tá? Então as pessoas vão querer te seguir vão querer te acompanhar e a mulher também vai querer. E o lifestyle ele atrai muito a percepção das mulheres. Total, claro. Porque te mostra como um cara de valor. Com certeza. Que tem conceito que tem uma boa vida. É uma vida foda. Exato. Que não é o que é muito vazio quando você entra no Instagram e só tem foto de perfil. A sua cara ela não muda. Sua cara não muda de um dia pro outro. Agora as coisas que você faz mudam. E isso pode intercalar com as fotos de você em lugares diferentes ou só foto sua de perfil ou selfie ou etc. E também pra quem tá começando a querer trabalhar com internet de extrema importância. E pro cara que quer trabalhar numa empresa você acha que a empresa não olha teu perfil pra ver o que você faz pra ver quem você é? Porque hoje a única base que a gente tem a única referência que a gente tem é a nossa rede social. Então pensa nisso, cara. Pensa nisso que com certeza a tua vida vai mudar bastante em relação a fotos, vídeos. Quebre esse paradigma. Comenta aqui embaixo se você também tem dificuldade de tirar foto você não é o cara da rede social. Eu te entendo. Mas quebra isso, velho. Nova era, jogador. Nova era. Não tenha mais medo e vergonha de mostrar quem você é. Eu aposto, cara. Que vai acontecer exatamente como aconteceu comigo. Eu fui um cara que eu mudei completamente a minha visão sobre mim. Eu não sou o melhor cara que vai fazer carão ali. Eu ainda tenho dificuldade em não mudar a postura na frente de uma câmera. Eu ainda tenho dificuldade em ficar soltão e ficar totalmente natural. Mas isso é com o tempo. Então fica tranquilo. Se você não gosta de tirar foto, cara. Começa com uma foto de lado com uma foto de costa com uma foto fazendo uma pose. A gente pode dar exemplo pra vocês de pose lá no meu Instagram. Então é só me acompanhar arrobafealvesessn e também segue o Manu. E falar nisso uma última dica pra fechar aqui a maioria das fotos que ficam muito boas no Instagram não é olhando pra câmera. É sempre olhando pro horizonte. O que facilita muito a pessoa tirar foto porque ela não necessariamente precisa olhar pra câmera e ficar encarando a câmera. E aí fica igual um robô assim que você vê que a expressão da pessoa tá desconfortável. Faz uma foto olha pra fonte de luz olha pro sol olha pro horizonte. Ou fazendo alguma coisa, né? E isso mantém aquele Instagram bem natural e bem artístico, sabe? Que é você sendo você ali na sua melhor versão. Muito bom. Cara, prazeras. Animal as dicas, animal. Vai ajudar pra caralho os caras. Quero só ver quanto tempo desse vídeo até porque você vai editar também. Então muito obrigado por esse vídeo, tá? E se inscreve se você não é inscrito deixa um like e comenta aí o que você achou. Tamo junto demais vamos dominar o jogo e é isso. Joga do caro velho vê o minicurso desse cara aqui como bônus lá na plataforma que tá animal muito completo. É nóis. tchau. 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 Tchau.